Bom dia, momores! Bom dia! Onde você vai cedo assim? Vai aonde? Vai aonde? Vai cedo. Aonde? Ali. Ali aonde? Ali. Ali aonde? Ali, pertinho. Pertinho da onde? Pertinho. Pertinho, bem pertinho. Que lugar? Rio de Janeiro. Ele vai buscar meu filho, minha Nora. Tá, fui. E eu vou também. E você vem com a gente pra esse vlog. Saindo aqui do sítio. Vamos gravar o dia todo pra vocês. O que nós estamos fazendo hoje aqui. Que meu filho tá chegando. Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Vai aonde? Ali. Ali, ali, ali. E aí, eu vou gravando tudo pra vocês. Ai, ele tá tão lindo com esse chapéu. Que eu que dei. Aí vocês acompanham a viagem com a gente, tá? E aí, hoje é terça-feira. Provavelmente, esse vídeo... Hoje é quarta, né? Na roça, gente, a gente perde até a noção do tempo. E aí vocês vão acompanhando. Mas esse vídeo só vai sair pra vocês, talvez lá pra quinta-feira. Porque nós vamos gravando e vamos soltando os vídeos à medida que nós vamos gravando. Olha lá, a casinha agora com varanda especial. Enquanto não tem vídeo, você vai aí no canal e vê os vídeos que a gente tem por aí. Teve encontro com a Tânia Moraes. Eu estive na casa dela. Foi muito maravilhoso. Nós fizemos uma collab. E a minha collab, de retrospectiva de 2023, eu vou fazer com a minha nora, Karim. Que ela vai estar aqui. E eu creio que vai ser maravilhoso. Porque ela é maravilhosa. Minha é nora. E o dia aqui tá assim, ó. Azul. Azul, azul, azul. Azul. Vem comigo, porque hoje vai ser emocionante. Saindo aqui. E gravando tudo pra vocês. Eu sou a missionária Luciana Santos. E esse é mais um vídeo para esse nosso lindo, abençoado canal. Cuidado mamãe, o dinossauro vai te pegar. Ainda fica bravo que ele faz assim com a mão ainda. A bosta. A bota. Mãe tem que passar a quebra-bola. O dinossauro vai te pegar. Só que... Já que ele... Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos aqui no aeroporto Santos Dumont. Eu e esse cara aqui, fazendeiro. Oi, meu pai tem boi? Oi, oi, oi. Enfrentamos o quê? Quantas horas de engarrafamento na Avenida Brasil? Muitas horas. Mas agora estamos aqui no aeroporto Santos Dumont. Uh, tá vindo avião. Vem, Karim. Gente, eu vou contar pra vocês, porque vocês são meus best friends, né? Nós não trouxemos água no carro, nem uma frutinha, nada, nada, nada. E pegamos o engarrafamento. Culpa de quem? Dela. Dele. Agora, eu tô com fome, com sede, com frio, não, calor. E você, best friend? Cadê a aguinha? Dá uma aguinha geladinha aí pra nós, né? Gente, esse estacionamento é 30 reais a partir de uma hora. Até uma hora. Até uma hora. Significa que a Karim e o Júlio já teve um voo cancelado. E nós vamos ficar aqui, mofando no aeroporto. Morfando. Até eles chegarem. Esse meu chacão vai voar. Segura, peão. E já vamos entrar ali no aeroporto. A moça da entrada do aeroporto falou com ele. Câmera desligada. Ela falou, barcai nesse chapéu, hein? E o que você respondeu? Quando crescer, eu vou ter um desse. Ai, ai. E vamos mais. Ai, ar-condicionado. Ai, sanitário. Aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. Você quer ir no sanitário também? Vou tentar. Se você não for, vai tentar sentar ali. Não, vou lá. Deixe-te. Já vai entrar no máximo que eu não quero. Oi, gatão. Tá me esperando. Sim. Vamos comer e beber água? É bom, né? Vamos. Vamos. Bem-vindo. Bem-vindo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aqui pra... Isso aqui é a área de... Aqui na área de desembarque. É a área de desembarque? Não, acho que aqui é de embarque. Embarque. Uhum. Na área de desembarque. Ah, embarque fazendo aqui é pra lá. E aqui é o que? Desembarque que não é. Ah lá, vamos ver. São Paulo. Machado Zipperrdip. Previsto ali. São Paulo. Sim. Agora não tá nem... Eles não tão nem no previsto. Latam. Previsto. São Paulo. Portão 2. E tem São Paulo. Portão 8 também. Partida. Não, ela falou duas horas, né? 16, 16. Não. Não é partida, não. Tá, mas aviso. Vai pra a área de desembarque, né? É partida. Vamos perguntar pra ela. Vamos perguntar pra a área de desembarque. Vamos lá. Vamos mandar falar. É descendo ou subindo? Não, não sei. Pode ser lá em cima, né? Vamos no 2, amor. Segura o chapéu. Vai cair lá em margem. Vai cair lá em margem. Vai cair lá em margem. Vamos lá em margem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Onde você vai comer? Almocinho de lasanha. Meu suquinho. E ele tá comendo o bife a cavalo e a coquinha dele. E o preço do aeroporto, mamãe? Bem caro, né? Quem fala assim, não para de comer. Olha aí minha lasanha mais gostosa. Parece gostosa, hein? Bora almoçar. Tá perdido aí na floresta? Nossa, que linda, hein? Você achou? Olha, tudo plantas naturais, gente. As jiboias. Por quê? Porque elas são perigosas. Não. Gente, olha a parede de plantas. Vamos ter que ficar aqui esperando a carinha do Hugo. Eu amei essa parede de plantas, gente. Só jiboias. Você gostou, mamãe? Agora tá. Agora tá. E aí Cadê você? O Espada. Eu vou ver com a floresta. Aqui. Que bonito, né? É um turnão no que vesses Quanto? Não Verdade, hein? Vamos esperar a carinha aqui Vamos lá Música Você está rindo debaixo do chapéu Você está rindo É uma figura Menino Viu? Serviu o chapéu de sombra Para você dormir Apoie também É O agro é top Viu? 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 Então, o que acontece? Eu não trabalho em nós para ter uma confusão, não. Eu vou te mandar um contrato, para o direito que trabalha lá, e você vai sair daí, porque eu não vou botar o meu sangue dentro, tá bom? Um abraço, meu amigo. 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 Procurando a mala, procurando a mala, procurando a mala, procurando a mala, procurando a mala. Eles não viram a gente, não? Viram. Agora é tchau. Procurando a mala, procurando a mala. As malas, as malas estão sumidas. Gente, o voo foi cancelado, atrasou, sumiram as malas e agora estão tentando achar as malas. Mala, 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 mala. Achei a mala, mala. Ah! Vai lá, mamãe. Mala, 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 mala. Vai, mamãe. Chegaram! 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 Que suprimento! Que suprimento! Que suprimento! Que suprimento! Prepara pra mais 10 horas de carro! Eu vou mostrar tudo isso e a gente vai ter que subir! Fala oi pro povo do canal! Chegaram! E o que você acha do chapéu dele? Bem exótico, né? Parece que ele saiu lá de campo grande! Bora! Chegaram! Gente, olha o pombo! Minha carinha! Minha carinha! Minha carinha! Tá bom! Obrigado! Vamos lá então! Vambora! O que ela está lá! E isso é o que você costuma fazer! Virei adorar! Tchau! 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 Tchau!